MÚSICA Corinthians Grêmio contra o Corinthians Grêmio Grêmio ebio Grêmio digital Grêmio ран de Grêmio Grêmio Tudo pronto, Alan autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo Já tem jogos com resultados definitivos, já já a gente passa por eles Aí o comecinho do jogo, já já também mantém o primeiro contato com José Roberto Wright Chapitando o jogo, André Castro, que é aspirante ao quadro da FIFA Boa noite José Roberto Wright Boa noite Luiz, boa noite amigo da Globo É um ato que tem um preparo atlético muito grande, professor de educação física Nos vai contar, acerto esse ano, por sete anos que nós executimos O melhor ato do futebol amanhã Vamos ver como é que ele vai se apresentar hoje Futebol na Globo, aqui é emoção Grêmio, é uma temperatura muito agradável Em torno de 18, 19 graus Em queda, é verdade, está fresquinho, está gostoso Corinthians Tenta encaixar a saída de bola Trabalhando com o pé esquerdo Trabalhando com o pé esquerdo Trabalhando com o pé esquerdo Segundo goleiro Pergunta fez o corte O Chato Kang De pé em pé Trouxe pela diagonal Ficou completamente isolado Ninguém gosta, ele fica em dificuldade Toque de cabeça Tocando mais atrás Anorteceu e completou a defesa Trabalhando com o pé esquerdo Trinta e oito minutos no primeiro tempo Vai na bola Rouba a bola Sai jogando Na mesma linha, me pareceu que o braço dele está na frente O braço não conta Para a questão de impedimento A dificuldade é muito grande Mesmo com a obrigação De sair Corinthians Ele toca a bola Fica mais atrás É jogo em clima de decisão para você O cenário está muito bonito Bramado Em perfeitas condições Joga pela linha de fundo Em escanteio Grêmio E vai levantar a bola para a área Outro escanteio Escanteio já cobrado Escanteio já cobrado É uma boa estratégia nesse momento, Junior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola Pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente É uma boa estratégia nesse momento, Junior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola Pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente Vou ver quando Tocando mais atrás Vai tentar, Davi? Não foi o mal batim não Vamos ver agora Vamos ver agora no lado É muita coisa para... Que jogo de tirar o fôlego meus amigos do Brasil É uma boa estratégia nesse momento, Junior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola Pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente Onde o adversário está com dificuldade na saída de bola Passado, abriu a janelinha ao adversário e eu vou usar esse recurso. Levou Bonito. Corinthians. Passa a perna, ele tomou a fusta jogada, ele não foi violento, ele desleal, mas praticou o antijogo. De uma forma muito clara, o cartão foi bem equipado. Autorizado. Na sequência é o nosso empenimento, Renato. É muito claro, ele vem da linha de fundo claramente, quer dizer, ninguém mais pode estar entre ele e a linha de fundo. Pelo impedimento, mais impedimento do que esse possível. Já recupera. Um toque, a bola vai saindo, lateral. Vem abrindo que no próximo sábado, às 3 da tarde, um sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo do Brasil. Direto do Rio de Janeiro, agora mostra a final. Final contra a vez do Cranas Castro. Aplausos Aplausos Aplausos